Nova Esperança é o lugar perfeito para começar a sua vida. Vizinhança tranquila, ótimo lugar para os negócios, as fazendas dão bons frutos, a colheita é sempre farta e as pessoas parecem sempre felizes. Não fosse pelos segredos que circundam sobre a máscara de boa vizinhança que há neste local, mas esses segredos cabem a vocês descobrirem. Conto com vocês lá no Corujão RPG para descobrir e desvendar todo o que se oculta sobre os segredos de Nova Esperança.